Fala galera, aqui é o Juninho e o Lorenzo. Deixem mais um vídeo aqui no canal e hoje galera a gente vai comprar o passe aqui, primeira vez que eu compro o passe galera. Bem, pra quem que não sabe, o Lorenzo quando ele, ele já tinha comprado o passe na conta dele e olha só galera, só que eu só precisava de 50 gemas e eu peguei 50 gemas e vou comprar o passe. Pra quem não sabe, o Lorenzo, ele já tinha comprado o passe, era o passe da rasteira de água. E o passe que eu vou comprar vai ser do teto, então bora começar comprando e bem galera, é, é isso né. Eu tô tão feliz que é a primeira vez que eu compro o passe, é a primeira vez, é o meu sonho, porque o meu sonho era ter o emote especial né, então comprei o passe mais por causa do emote especial e por causa da skin especial do tetris né. Então bora, primeira skin do tetris e mini do titã, nossa mano, que skin estranho, é diferente né. Então bora pegando as gemas, as fichas e bora abrir a caixa. Eu abri uma caixa, mas eu não deixei na filmada, eu peguei a skin do sorvete galera. Uma skin do sorvete que eu mostrei aí né, pra vocês. Então bora resgatar tudo. Bem galera, o vídeo tá acelerado aí, eu comprei esse passe, fiz esse vídeo faz tempo já, eu fiz esse vídeo no dia que lançou o passe né, só que eu só tô postando hoje porque fiquei com preguiça de editar mesmo galera, então bora girar a roleta. Me desculpa aí por não postar no dia, porque eu fiquei com preguiça, olha, desbloqueamos a masquina. Ou não, desbloqueamos, será? Então, olha essa lendária mano, eu queria pegar essa lendária. E é um vídeo também de feliz ano novo galera, feliz ano novo pra toda a família de vocês, é uma pena que eu também não postei feliz ano novo no dia, mas é porque também preguiça mano, porque dá de muito difícil de editar né. Mas então bora galera, bora, 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 eu vou abrir essa caixa aqui mano. O vídeo tá um pouquinho acelerado porque senão ia sair muito longo, os meus vídeos aqui são no máximo de 5 minutos. É, tem alguns vídeos que teve 6 minutos, 10 minutos, só que o vídeo aqui é no máximo de 2 a 5 minutos, tá? Então bora comprar o passe aqui, já compramos o passe, só a skin massa. E olha só a skin que desbloqueamos galera, pela caixa né, a gente abriu aquela caixa e desbloqueamos a skin, então bora pegar a gema e eu acho que eu vou ficar sem gema pra mim abrir o resto, mas aí ó, olha só essa skin, como é o nome da skin? É Tetris, Tetris Gainer. E o emote especial Toysablock, gente, não queria falar nada, mas esse emote é o melhor emote de tambogás, na minha opinião, porque, porque, além de servir como uma banana, além de servir como uma banana, ele também serve como um soco galera, e também você pode dar super socão com ele, você pode dar um soco poderoso com ele, e ele serve como uma banana também, banana né? Então, na minha opinião, é o melhor emote de tambogás, na minha opinião, ele só bate de frente com um soco mesmo, com um super, com um soco de fogo, ele bate de frente com a bola de basquete, bola, bola, vôlei, com a, com emote de vôlei, bol, sei lá como é que é o nome daqui, e também, é, eu acho que ele bate de frente com a rasteira também, né, mas na minha opinião, Toysablock é o melhor emote de tambogás, sem dúvida nenhuma, mas aí vocês tem que saber a opinião de vocês, como é de ser emote preferido? Essa dança aqui, mano, essa dança é maneira, né? Então, bora resgatar, gira a roleta, galera, o vídeo tá acelerado, tá? Então, fica aí comigo comprando passe, e o vídeo vai tá muito acelerado. Tchau! 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 Então, galera, a melhor parte do passe é pegar a skin especial Tetris Guy. Mano, essa skin é muito top, nossa, mano, eu tô sendo muito sincera, essa skin é muito bonita, mano, ela é melhor do que muitas skins aí no tambogás, né, mano? Então, bora pegar o que, mano, Toysablock, Toysablock, sei lá como é que é o nome disso, mas eu só sei que, mano, essa skin com esse emote combina demais, e essa dança aqui também, mano. Mano, eu vou equipar esse emote, já equipei, vou equipar na hora, então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, eu vou gravar vídeo jogando tambogás com esse emote especial. Tchau! Tchau!